Fala galera, WP Dicas está na área aqui com mais um vídeo para vocês de dominó, neste vídeo aqui de hoje vou mostrar para vocês aqui uma dúvida aí de um inscrito né, eu vou estar fazendo para vocês aí vários vídeos aí com as dúvidas que o pessoal está tendo e a dúvida dele aqui é de como você está jogando quando você tem uma bomba e você não sai com ela, beleza? Beleza? Vou estar liberando aqui as pedras bem rápido para vocês e já vou mostrar aqui como que vai funcionar a partida, beleza? Vou só centralizar as pedras aqui certinho para ficar bonitinho no vídeo para vocês entenderem aí como funciona, beleza galera? Então vamos lá, quem vai começar o jogo vai ser essa mão, lembrando que a partida é em dupla, um contra um né, no caso em dupla, aqui a gente vai ter a linha de raciocínio do jeito que eu jogo mais ou menos, como é que fossem as pessoas que jogassem mais ou menos do mesmo jeito, quem vai sair o jogo vai ser aqui e a dúvida no nosso inscrito é como jogar a pedra de duas pontas sem ser a bomba. E o exemplo aqui, é claro que eu já deixei essa pedra aqui separada para ficar mais fácil a simulação, temos a bomba de quina, no caso aqui é a nossa única bomba, muita gente já ia sair com ela, porque é uma bomba e geralmente que tem muitos pontos, mas você não vai jogar ela agora e eu recomendo você jogar ela no caso só se for obrigado ou quando você tiver três pedras ou menos, beleza? A pedra que vamos sair aqui vai ser duque de terno, temos aqui três duques né, duque de lis, duque de sena e duque de terno, a gente pode sair com duque de terno ou duque de sena, neste caso aqui vamos sair com a sena, que é melhor porque a gente tem duas cenas a mais né, é uma coisa que eu sempre falo também, evite esse negócio de jogar em pontos tá galera, tentem jogar contando o jogo, então vamos lá, primeira linha de raciocínio aqui, eu saí com duas pedras iguais, meu parceiro aqui já tem que saber na lógica do jogo que eu tô com uma pedra aqui que seja uma bomba filha única, beleza? Então a gente já tem que deduzir essa daí e obviamente ele já vai saber que eu não tenho bomba de sena nem bomba de duque, vamos lá? Aqui vou jogar sena de quadra, joguei sena de quadra aqui, novamente como eu falei, se eu tô desse lado aqui, meu oponente lá rasgou essa cena, eu automaticamente já sei que a bomba tá aqui, então aqui a primeira lógica do jogo é marcar essa bomba de sena, beleza? Vamos lá, temos duas pedras aqui pra jogar né, inclusive aqui são as únicas pedras, são as únicas bombas, a única rolada de bomba que eu recomendo vocês, obviamente sem ser essa mão aqui é agora inicialmente rolar a bomba, você pode rolar a quadra ou duque, como meu parceiro saiu de duque, não vou rolar esse duque, vou rolar essa quadra aqui, e lembrando que rolada de bomba você pode atrapalhar o seu parceiro né, porque aqui quem tiver duque de quadra pode virar as duas, obviamente ela tá aqui e eu vou já fazer essa jogada agora pra vocês ó, vamos lá galera, a linha de raciocínio aqui, eu tô nessa mão aqui, meu oponente saiu com duque de sena, o que que eu vou fazer? Eu tenho chance de virar aqui ó, duas pedras, obviamente a gente vai fazer isso aqui ó, duas quadras, por quê? Se eu viro dois duques aqui, vou tá abrindo as pontas pra pedra que ele saiu pra jogar, então a gente vai travar ele aqui já, claro que a gente tinha duque de ais pra jogar, apenas um ais fora, tínhamos quadra de quina, temos três quina aqui, mas a gente não vai jogar essas pedras, vamos tentar travar aqui, vamos lá, aqui temos dois liso da quadra né, e quadra temos apenas um ais, vamos jogar o liso, jogar essa pedra aqui, e outra coisa aqui também galera, que eu vou falar pra vocês, evitem de puxar a pedra que vai cair a pedra de bomba única que você tem, nesse caso aqui até a terceira pedra você ainda vai tá jogando, vamos lá, temos aqui meu parceiro, eu tô aqui, meu parceiro lá puxou quadra, a gente não vai jogar nessa quadra dele, temos aqui o liso de terno, liso de quina, a gente pode jogar a ponta pra abrir, pra ele virar novamente quadra, então nesse caso aqui a gente temos duas quinas, e temos três terno liso, vamos puxar o terno, vamos lá, botei o terno aqui, e aqui ó, tenho a bomba de terno pra rolar, nesse caso aqui estamos com três bombas né, e terno de quina, se eu aqui tivesse quadra, tinha que rasgar essa quadra aqui, e aqui temos a bomba de terno, e terno de quina, ou seja, você aqui tem duas opções, ou dá chance de alguém rolar uma bomba, ou você rola e a sua, nesse caso aqui você vai rolar a sua, ó, vou rolar a minha bomba de terno, lembrando também que a gente não pode esquecer que tem quadra de terno fora, está aqui, se tivesse aqui ele ia virar novamente duas quadras, então dica aí importantíssima, agora aqui galera, ó, vou puxar aqui ó, quadra de quina, ó, puxei, quadra de quina, aqui novamente outra lógica aí, clara do dominó, eu tô aqui, meu oponente lá virou duas quadras pra mim na rodada anterior, e ele quebrou essa quadra, ele não tem terno, beleza? Ele não tem terno, então a gente aqui ó, temos dois ternos, e temos a única quina que a gente tem, ó, olha só, aqui a gente pode rolar ela galera, ó, mas prestando atenção, ó, vou rolar, rolei, você tá lá galera, pelo amor de Deus, muita gente não presta atenção no jogo, mas essa é a lógica, ó, eu rolei essa bomba de quina, como eu falei no início do jogo, se eu tô aqui, eu já deduzo que o meu parceiro tinha apenas essa bomba de quina seca, ou seja, eu tenho que rasgar essa quina aqui, beleza? Vamos lá, rolei a bomba de quina, o que que aqui vai fazer? Ele vai rasgar o terno que o parceiro dele não tem, mas porém puxando uma pedra dura, ele pode botar essa quadra aqui, a ponta, só que ele não sabe onde tá essa quadra, e a última quadra que vai cair é o AIS, então o AIS ele joga, então ele pode fazer isso aqui, ó, vou puxar essa quadra com o terno, e aqui a gente tinha que quebrar esse terno, porque eu sei que o meu parceiro aqui não tem, beleza? Então vamos lá, aqui vai puxar novamente, ó, botei quina de terno, e aqui a gente jogou obrigado, mas mesmo se tivesse essa quadra a gente tinha que quebrar essa quina aqui, e se a gente tivesse quadra aqui também, a chance era quebrar ela, porque era a única pedra. Vamos lá, aqui agora joga, no caso passou, e aqui temos as pedras pra tá jogando, qual pedra que a gente vai jogar aqui? A quadra lá é nossa, a gente joga lá na quadra, e aqui temos o terno de duque, que foi o duque que nós saímos, então vamos colocar o duque aqui, ó, o duque é a pedra que nós saímos, a gente vai puxar o nosso jogo, e lá, ó, passou, deu quadra pra alguém, ele contou essa quadra que vinha pra ele na casa aqui, a caída de AIS, só que ele não tinha duque, então acabou passando. Vamos lá, ó, aqui só temos a bomba de duque pra rolar, e aqui aquela velha dica que eu dei no início do jogo, se ele jogou a quina, se ele saiu aqui com o duque de cena, e rolou essa bomba de quina, obviamente aqui não vai ter quina, então a gente vai ter que botar essa quina aqui, ó, é a lógica do jogo, cara. Como eu sempre falo, dominóis 50% estratégia, 50% sorte, geralmente a estratégia vem antes da sorte, então se você tiver estratégia boa, mesmo com a mão ruim, você consegue estar ganhando o jogo. Vamos lá, vou quebrar aqui com quadra de AIS, olham só, quebramos com quadra de AIS, a gente cobramos o quadra de AIS, aqui temos várias pedras pra jogar, aqui os dois jogadores já passou, então vai ficar um pouco mais difícil de estar se jogando, mas no caso aqui, como eu sei que aqui correu da quina, eu tenho que virar duas quinas, tenho que tentar botar o meu parceiro no jogo, mesmo que tenha no passado, porque, ó, passou ali, virou, a gente tinha chance de rolar essa bomba de AIS, só que às vezes, galera, uma rolada de bomba pode acabar você entregando o jogo, ainda mais que vocês já passaram. Passou ali, vamos lá, aqui só tem a cena pra jogar, quina de cena, ó, aqui temos o, vamos jogar o brigado, né, cena de terno, e lá agora vai jogar terno de AIS, ó, joguei terno de AIS. Agora, galera, olha só, agora é o X da questão. Meu, eu tô jogando aqui, meu parceiro tem uma pedra só. Vamos lá, qual a pedra que ele teria? Se eu botasse o AIS de cena, olha só, preste atenção nessa última jogada que é a mais importante. Se eu botasse a AIS de cena, a última cena é minha, porque falta apenas a bomba, falta apenas a bomba pra rolar. Ah, eu vou botar garante direto pra mim, beleza? Só que outra coisa aqui importante, o AIS de liso, tem também vários lisos fora, ó, tem vários lisos fora. Temos três lisos fora. Pode ser que vai entrar essa quina, que meu parceiro não tem, né, como eu falei, ele já correu dessa quina, e pode ser que ele tá com o duque liso na mão, que obviamente aqui, se eu tô lá, eu vou achar que ele tá com o duque de liso ou bomba de liso, já que os dois últimos lisos estão na minha mão aqui, e tem mais um quina fora. Então lá, já vou saber que a quina de liso não tá aqui. Ou seja, ele pode bater no duque de liso ou não. A gente vai fazer isso aqui, a jogada certa, essa aqui, tá galera? AIS de liso. O que ia prejudicar ele aqui era se aqui tivesse a quina de liso e fechasse. Só que ia ser muita sorte. Ó, vou enrolar aqui, ó, vou enrolar, e meu parceiro bateu aqui, ó. Aqui teve sorte que tava, a gente tinha sorte que aqui não tinha quina de liso, ó. Botei aqui duque de liso. Aqui já bateu o jogo, já fechou, mas vou mostrar pra vocês aqui, ó, se fizesse outra jogada, ó. Vamos supor aqui que eu botei essa cena, ó. Botei essa cena, aqui rolaria, ó, a bomba de cena. Aqui, aqui no caso, aqui no caso ia passar, né? Aqui ia fechar o liso, quina de liso. E aqui, neste caso, galera, neste caso aqui, a gente tinha uns duas, duas pedras aqui, aqui duas aqui, uma nenhuma. Então, nesse caso aqui, eu ia saber que meu parceiro ia ter o duque liso na mão, no mínimo, né? Já com essas pedras rodadas, ou a bomba de liso. Então, a gente ia ter que fazer isso aqui, ó. Porque como meu parceiro tava com uma só, então, ó, batia do mesmo jeito. Viram só? Você jogando em sintonia com um parceiro bom, nesse caso aqui, com essa última jogada que a gente fez, o jogo retardou um pouquinho, mas acabou que o nosso parceiro bateu. Porque a gente abrimos dois liso, claro que a gente tinha chance de fechar o jogo, mas a gente, no caso aqui, ensinamento, a gente pode estar jogando pra estar abrindo, beleza? Então, foi essa dica aí do vídeo de hoje. Um inscrito aí comentou, né? Botou esse comentário, achei interessante estar trazendo esse estilo de vídeo. E a gente vai trazer pra vocês aí mais e mais vídeos breve, breve pro canal, beleza? Gostaram do vídeo? Deixa só dois likes aí se for possível, né? E a gente traz pra vocês aí mais e mais vídeos breve, breve. Tamo junto, valeu, tchau e fui! Tchau, 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 tchau Boa noite.